Hoje eu quero brincadeira bem quente, que a gente se corra bastante, que a gente não fique parada no espinho. Ah não, brincadeira agitada, eu que não, eu só quero ficar bem parada num canto coberto por causa que, justamente por causa do fio. Ah, mas não faz sentido, a gente tem que se mexer. Correr muito, tu esquenta bastante o sangue. Eu sei um lugar quentinho, a gente pode ficar lá quietinho e bem quentinho. Que lugar é esse? A brinquedotaca. Ótima ideia. Boa, vamos lá. O que é isso? Que isso aqui é uma aranha. Quem é você? Eu sei de ser uma aranha e eu sou responsável por arrumar tudo isso aqui. E você é quem? A filha do zelador ou a filha da síndica? Eu não sou filha de ninguém. Ah, então você não é filha de ninguém. Então você surgiu no meio de uma horta, né? Gente, eu já entendi tudo. Ela é um vegetal, entenderam? Eu não quis dizer isso. Eu só quis dizer que eu sou uma amadoradora do prédio e não sou filha nem da síndica, nem do zelador. Que você então é algum tipo de fiscal, né? Então o que que você veio fazer aqui? Eu não sou fiscal. E nem precisa de ser. Porque olha o estado que tá essa brinquedoteca. Ah, essa eu sei. Essa brinquedoteca tá no estado de São Paulo. Não, não está no estado de São Paulo, queridinha. Então tá no estado gasoso? Não. Líquido? Claro que não. Então é sólido. Evidente que não. Mentirosa? Eu? Eu mentirosa? Minha professora. Ela falou que só podia ser gasoso, sólido ou líquido. Ó, nas ciências isso até pode fazer sentido, mas vamos voltar ao assunto daqui da brinquedoteca? Eu sei que estado ela tá falando. Estado de conservação da ordem. É isso? Exatamente isso que eu tava falando. Finalmente alguém me entendeu. Peraí mocinha, ela te entendeu, mas não quer dizer que ela concorda com você não, tá bom? Olha menina, eu não sei qual que é o seu nome, mas agora eu tô falando com ela, tá bom? Ainda por cima é folgada. Você acha que você pode chegar e ficar falando desse jeito com qualquer pessoa, é? Eu sou maior educada com você, posso que você começou maior educada comigo. E eu tô tentando organizar isso aqui, posso que tá uma bagunça. E a culpa é sua. A culpa é minha? Como que você pode falar que a culpa é minha? Você nem tava aqui, você acabou de chegar, você nem viu quem fez toda essa bagunça. A culpa é sua sim, posso que se você tava aqui vendo toda essa bagunça e você não fez nada, você concorda com ela. Nossa, essa criança parece uma mãe falando. Aff, você pensa que você tem quantos anos? Meu Deus do céu. Não concorda comigo, Dara? Não concordo. Não concorda? Não. Não concordo. Eu acho que a... Qual é o seu nome? Duda. Tá coberta de razão. Eu acho que você está errada. Ela tá certa. Olha essa bagunça. Que traidora, meu. Nossa, eu não acredito que você, justo você, concordou com ela. Olha, eu não estou sempre traidora, eu estou sempre justa. E olha, eu vou lá com ela, lá fora falar com ela, e vocês dois aí, vocês três, arrumei essa bagunça. Porque está um monte de coisa espalhada, um monte de coisa jogada, um monte de coisa quebrada, entendeu? Então, vamos arrumar aí, porque eu vou lá com ela conversar com ela. Por que você vai sair com ela e você não vai ajudar a gente aqui a arrumar? É mesmo? Você também ajudou bagunçar, é mesmo? É assim que vai ser. Eu vou lá conversar com ela. Justa você não está sendo, né? E outra coisa, se eu e nem eles quiserem arrumar isso daqui, você não vai arrumar? Por que a gente tem que arrumar? Se vocês não arrumarem, vai ser bem simples. É só fazer uma denúncia para a síndica do condomínio, assim ela vai dar uma multa para os seus pais. Ah, é? Então, fofinha, como que você vai provar para a síndica que foi a gente que fez essa bagunça, hein? Porque eu posso muito bem falar que você está mentindo. Vai ser a sua palavra contra a minha, queridinha. Simples, dá uma olhadinha aqui atrás. Gente, é melhor a gente arrumar assim, que se os nossos pais ganharem multa, eles vão ficar muito bravos, vão tirar nossa mesada. Aí vocês já sabem, né? Não vai ter dinheiro para comprar coleta. E aí, você não tem o que fazer agora aqui? É, eu não faço tanto tempo. Faz muito tempo. Nunca tive aqui. Faz menos um mês. E por que você está organizada assim? Porque a minha mãe é assim. É por causa que ela é tipo quando deixa o livro desorganizado na biblioteca. E ela fica bem nervosa, eu tenho até uma traqueza aqui quando ela me bateu. Vai gente, esse daqui é na cesta. Vai, Diego. Vai, Diego. Vai, Diego. Vou botar o meu amigo. Nádia, é melhor você arrumar aqueles ali, olha. Deixa eu colocar os que estão na cestinha. Minha mãe bate em mim muito, assim, quando deixou alguma coisa desorganizada. Fica marcas. Aí eu gosto de ficar com blusa de frio no calor também. E sabe, se você me ver usando blusa de frio que nem essa aqui no calor, é porque eu uso, porque eu gosto de esconder as marcas que ela deixa quando ela me bateu. Quando ela era bem pequenininha assim, por causa que eu não deixava as coisas organizadas e por causa que ela era bem pequena. Deve ser bem difícil isso pra você. Olha, pra ser bem sincera, eu agradeço a ela porque ela me bateu. Parece que se não fosse ela, eu não seria tão organizada como eu sou hoje. Você não acha? Olha, sinceramente, eu não acho. Quando a Duda entrou naquela brinquedoteca, eu já sabia logo que tinha um problema. Nenhuma criança pode ser assim de graça. Eu não sabia se era culpa da professora dela, da mãe ou do pai. Mas eu precisava conversar com ela sobre esse assunto. Infelizmente, isso é a realidade de várias crianças no nosso país. Muitas crianças sofrem de violência e agradecem, dizendo que aquele soco ou aquele tapa foi pra torná-la melhor. Mas ninguém fica melhor por meio da violência. Pode ficar mais medroso, mais inseguro. Mas eu pergunto pra qualquer adulto. Você quer que as crianças sintam medo ou respeito de você? Eu vou ser amiga dessa Duda, porque eu preciso ajudá-la a entender isso. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.